Olá, Alcatéia! Aqui que você fala, Lobo. Aqui é a Panis. E este, como você sabe, é um canal de jogos co-up. E jogo co-up, uma grande referência que a gente tem, é o Trine, né? O Trine 3, que é o vídeo que hoje a gente vai trazer, ele tem tudo que um jogo co-up bom precisa em questão de interação, né? Muito legal. Poucos jogos são tão interativos, poucos jogos são tão interativos e divertidos de se jogar entre amigos ou até mesmo em casal, quanto o Trine 3. Sim, já jogamos o 2, que está aqui, ó. Está ali, ó. Veja o gameplay do Trine 2, que também é muito divertido. E agora, como já tem o Trine 3, o Trine 2 está bem baratinho, então os links vão estar aí na descrição. O Trine não jogou ainda. Não, isso, vamos testar agora junto com vocês. Mas resumindo o que é o Trine, ele é um jogo 3D, só que de lado, assim, simulando o 2D. Tem gente que é apelida de 2D e meio, né? Que fica assim de lado. É de plataforma, cheio de desafios, cheio de puzzles, um alto jogão. Ótimo. Sem enrolar, vamos para o vídeo. Vai. E este é o jogo, Pommes. Olha só, Trine 3, que legal. O gráfico, claramente, é bem mais bonito, né? Como relembrando aqui, a gente acabou de falar, mas é a primeira vez que a gente está jogando, então é o Trine 3, então vamos ver o que dá. Ó, o maguinho pode levantar coisas, jogar longe, produzir aqui, ó. Vamos trocar as coisas aqui. Uma aventura, então. Sim. Bom, vamos lá. Tá. Clica para iniciar. Um jogador, multijogador. Um jogador local. Continuar. Nossa história começa na academia. Em português, isso também é uma coisa diferente, tá? Está em português. O melhor lugar para o aprendizado de magia de todo o reino. A academia guardava segredos mágicos nas suas câmaras. E os bruxos tinham jurado evitar que eles caíssem em mãos erradas. Mas esses monstros, persistente e feroz, que moça, terminado adentrar os portões frontais. Nossa, meu filho. Ei, deixe, entra. Não sei se foi esse o bíblio do monstro. O monstro é imune à nossa magia. Com todos esses incidentes na nossa academia, estou começando a pensar que precisamos de ajuda externa. Nós. Livre. Precisamos de ajuda. Precisamos dos nossos heróis. Não, voz muito excitadora, né? Muito bem, se alguém é imune à magia, o que a gente faz? Senta a porrada. É nós, né? É nós que mata. É nós que mata. Aperte novamente para passar. Passei. Opa, passei de fato. Muito bem, vamos ver. Eu troco o meu boneco na letra V. E o Trine, caso você não conhece nada do Trine, tem três personagens. O guerreiro, o mago e a mulher arqueira. O mago, ele evita coisas, o guerreiro bate, defende. E a mulher arqueira, ela tem uns pulos, umas técnicas, assim, cordinha, né? Umas coisas assim. Ao desbloquear, este capítulo requer 30 cristais. Não tenho. Só este capítulo aqui. Ah, entendi. As fases aqui, apanço. Ah, tá, 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 entendi. Vamos por fases. Bem que eu vi. Então, este aqui é o mapinha, né? É como se fosse o... O mapinha normal. Eu lembrei do Cooker. Overcooked. Overcooked. Que tem os pontinhos pra gente... Ou o Mario, né? O Mario também é assim. Sim. Crash e tal. Vários assim. Começaram. Com problemas no reino, quem poderia salvar o dia? Quem? Eu. Ora, é claro. Sou eu. Os três heróis da nossa história. Amadeus. Pontius e Zóia. Zóia. Muito bom. É, irmã do Zóia. Todos eles viviam vidas ordinárias e comuns. Os destinos dos reinos não estavam por um fio por causa de suas ações. Não até um encontro fatídico ter mudado suas vidas para sempre. Esse cara é paulista. Descobriram Try, o artefato da alma. Esse dublador é paulista. Paulista. Eu acho. Paulista. Eu acho. Naquele momento, Pontius, um cavaleiro de grande coração e protetor do povo, ocupava-se trabalhando. Ele procurava um ladrão, que roubou uma ovelha de uma pobre família camponesa. O bandido inútil se escondeu em algum lugar dessas ravinas. Vou pegá-lo e salvar aquela ovelha. Ou meu nome não é Pontius, o bravo. Então tá bom. Nós dois estamos de Pontius. Vamos lá, de Pontius. Tá, a gente tem que achar o bandido que está escondido em algum lugar da ravena. Olá. Já gotou? Tá quebrando tudo. Opa. Já gotou? Não sei, tu sumiu. Eu posso fazer alguma habilidade? Não, só não dá mesmo. Então bora. Bora lá. A gente tem que achar o bandido que está escondido. Isso aqui é bem tutorial, né? Tipo... Olha ali o cristalzinho ali. Ihu! A gente precisa desse cristal pra passar de fase. Nossa, bacana. Uma melanciana, Pamis. Ihu, melanciana. Como que eu defendo? Ah, achei. Ah, achei mais um aqui atrás da planta. Só batendo no... No boneco de neve. Isso. Não, de neve não. Não, de neve não. Ihu, ganhei coisas. Isso aí quebrando é tudo, hein? Tu quebrou melancia. Na vontade de correr para essa vista e agarrá-la. É? Correr para essa vista e agarrá-la. Olha o meu minho. Ai! Tu fez isso? Vamos, era figurativamente, vamos. Ai, não. Eu achei que... Olha. Me salva, Lúcio. Eu tenho que salvar. Obrigada. Ah, é isso mesmo. Beleza. É, me matei sem querer. Lá de novo. Não. Então, bom, já descobrimos como salvar as pessoas, né? É. Como salvar os players. Bacana. Isso aí foi só para aprender, gente. Ah, espaço. Só para aprender, que eu estava... Até parece que eu morri ali. Tem que ir lá em cima agora. Ih, Lúcio. Eu morri? Ah, não. Achei um secreto. Calma aí, tem que pegar as questões. Bate, bate, bate. Tem que ter mandado eu bater, ué? Eu não sou um escamado. Ah, que linda. É, um blá, um blá. Tristão. Engraçado que nós dois somos o mesmo personagem, mas conforme o jogo vai andando... Ah, lá embaixo. Peguei o secreto aqui. Peguei. Secreta. Ah, aqui, ó. Tem que estudar isso aqui. Não, Lúcio. Nossa, isso deu mal. É que, na verdade, o jogo buga, porque eu acho que era para um ficar aqui e o outro ajudando. É, mas ele sabe pular. Ele é bonzão. Y. Porra. Ah, como que eu faço isso? É, não é chifre? É, chifre, chifre. Ah, é, chifre. Mais um ponto ali. Eu acredito que tá sério, ninguém se entende. Ah, vamo lá, Lúcio. Ah, vamo lá, Lúcio. Ah, vamo lá. É uma risada, tá ligado? É, conta uma piada, daí o cara... Exatamente. Esse aqui é das moeiras, cara. Tá, como que eu subo? Ih, Lúcio, você não sabe? Vai aqui, vai lá. Pode subir aqui? Aí, Lúcio. Mais assim, vai legal. Uh, quero olhar aqui, ó. Lá em cima, lá em cima. Isso aqui é tipo uma luneta, Pâmis. Lá lá, lá lá. Ih, eu derrubei a caixa. Você fica segurando o espaço, ele plana com o escudo, Pâmis. Adeus, Lúcio. Nossa, você se matou. Não, não, não. Vem aqui, Lúcio. Vamos ver. A gente não veio daqui? Não veio. Não. Não, secreto. Ah, veio daqui sim, a gente retou. É verdade, não sei. E a caixa eu joguei pra lá. Poderia ter usado ela pra alguma coisa, mas... Agora não vai mais. Tem mais aqui, tem uma banana. Ah, não, não é. Não, isso aí parece um telescópio, sabe? É. Aí, ó. Nossa, eu descobri. Mandou bem. Eu deixarei você ir. Ah, mas esta é minha ovelha. Neve estar me confundindo com outra pessoa, bom senhor. Seu ladrão canalha. Nossa. Vem cá, desgraça. O cara saiu voando, goblibus. O cara sabe voar ou não? Quer que eu me pule daqui? Eu vou pular? Então pula. Não sei se mate, eu não. Ah, é, dá pra ir pular ainda, né? Nossa, aí sim. Não só ir voar que nem ele, mas... Esse escudo tem uma aerodinâmica, né? Esse escudo é top. Não desiste tão fácil. Capitão América? Hum. Capitão América não consegue fazer isso. Capitão América não é nada. Perto de nós aqui, ó. Mas onde o lobo? Você vai, acho que vai lá embaixo. Pois é. O lobo já quer ir lá embaixo, já. Ó, tem uma... O que é isso aqui? Ah, uma planta só. Ah, uma plantinha. Pronto. Tem mais nada aí? Acho que não. Tem um borca. Plana, 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 plana. Plana igual a terra. Ó, ó, as árvores. Uhul. Mais um, cristalzinho. 21,50. Pô, tem 21,50? Não, 21,50. Aqui tem outra. 21,50 dá pra comprar alguma coisinha. 22 agora. É igual aquele carro que também é troco de pão, né? 1,30. É, né? Pô, tinha até esquecido. Pô, essa piada é ótima. Como alguém disse que... Ota, vamos, essa carroça. Derrubei a carroça, vamos. Pô, esse é maluco. Por que que eu fiz isso? É, não sei, porque isso é ruim. Eu pensei que tem um secreto aqui, alguma coisa. Não tinha. Ali, ali, ó. Ó, uma coisa massa que eu tô gostando do jogo é que parece que tudo é interativo, né? A gente derrubou a carroça, as coisas se mexem, o fundo. Várias coisas dá pra quebrar aqui. A escadinha aqui, posso descer? Ou não vai? Pode, pode descer. É, posso descer. Pode descer. Vai voltar? Não volta, posso descer. Aonde que tu volta? Olha lá, olha lá, olha lá. Vou lá te ressuscitar. O corpo flutuante lá, só eu. Ah, morreu, tá rindo, é? Ah, tá rindo de mim, é? Só porque eu morri pela segunda vez. Eu morri de mim mesmo. Falou. Ah, não, 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 não. Poxa, eu morri duas vezes, ó. Ai, 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 eu não vou conseguir, bones! Eu não consegui. Ah, quem que morreu agora? Quem parece que morreu agora? Mas tu morreu dois e um, né? Não é isso aí. Ai, vai lá e morre aqui, ó. Isso, isso, se mata. Aí, ó. Esqueci. O que que eu faço aqui, espaço? E aí? Olha, pra quebrar aqui, ó. Eu sei como jogar o meu peso. Não, 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 eu sei como jogar o meu peso, tu viu? Não, aí, ó, ele me instigou. Ah, não quebra isso aqui, calma aí. Não quebra isso aqui, que eu acho que a gente vai precisar agora. Nossa, não, não vai não. E aí? Não, 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 isso é pra quebrar, lobo. Acho. Tá bom, então. Aqui tem um cristal aí dentro. Tinha mesmo? Aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Opa! Quase foi no lobo, hein? Quase. Opa, essa é secreta, hein? Secretíssimo, lobo. Chega aí, chega aqui é secreta. Bora. Tô defendendo aqui. Vai. Ah, bola de fogo aqui, ó. Sou eu, bola de fogo. Calou, tá bom. Tá sendo a corrida. Fechou? Tem aqui no canto aqui. Então, eu não sei pra onde que é o secreto, pra onde que é o normal. Então, né? Confuso. Peguei. E aí, só isso? Aqui atrás, secreta aqui, ó. Ah, não, aqui tem uma subidinha. É. Acho que é isso, secreta mesmo. E aqui, mais um secreto? Ai, ai. Será que tem que ir pra lá planando? Não sei se precisa planar, mas sim. Eu peguei. Peguei outro aqui. Nossa, você vai lá no fundão, eu vou aqui, ó. Pô, esse cara pula mó longeão planando, cara. Esse cara é top mesmo. Será que a próxima fase é o tutorial com os próximos, né? Acho que sim. Seria bacana. Vou mudar. Ali, tem uma bolsa lá embaixo, vou descer. Eu tô... E não tinha nada aqui, ó. Pô, desperdício. Subi a escada aqui. Não vai conseguir subir a escada. Eu não sei subir a escada, olha que ruim que eu sou. Tu vai ter que pular aqui em cima e vir aqui... Eu faço outras coisas, mas... Não, escada é... Mas isso não é escada, é uma ponte caída. É verdade. Olha, 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 olha. O que, o que, o que? Olha, olha, olha. Eu caí lá embaixo, tô perdido. Ou tu volta? Não sei, tem que pular de novo. Será que eu consigo derrubar isso aqui pra ti? Não. Não é preciso não, é bem pertinho. Uhul! Tá, e aqui eu não entro? Isso aqui é uma gaiola ou alguma coisa assim? Não. Não. Não é preciso não, é bem pertinho. Você quebra, só isso. Cara, eu gosto desse jogo bonito, né, Pam? É um exemplo muito bom de jogo cooperativo, como os jogos cooperativos deveriam ser. Sim. Tá, aquela caverna ali não tem nada. Não tem nada, só o cristalzinho. Então é pra cá mesmo. Coisa aqui, não. Quebrar caixas. Tem uma caixinha ali secreta. Vamos subir lá. Opa, barulhos. Se eu quebrar isso aqui, essa parte aqui vai cair. Será que é mesmo pra quebrar? Derrubei tudo. Até salvou o jogo. É, só sumir agora. Ah, de boa. Então eu sou muito puzzlezeiro. É, muito difícil. As primeiras fases são mais fáceis, né, gente? Conforme a gente vai jogando, vai ficando mais complicado. Isso aqui é justamente pra gente aprender. Eu acho, minha intuição me diz, que a gente vai ter uma dessas fases pra cada personagem. Ai! Caímos. Vai. Yeah! Peraí, peraí. Embaixo. Vai, pula. Não sei como fazer. Tem que pular e clicar? É, pula e clicar. O botão, você não sabe o que quer dizer. Opa, pega uma conquista na Steam gigante. Aí, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Lave seu garfo e faca. Essa ovelha vai morrer. O cara cozinhando a ovelha viva. Ah, meu Deus. Dá porrada nele. Nossa, é difícil. Já? Nossa, molezinho. Ué. Ih, lá, lá, lá. Essa ovelha subiu. Lá, 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 lá. Oh, é emboscada. Não fechou, hein. Minhala, minhala eles. Defende, defende também. Joguei lá pra fora. Quase caí. Aí eu vou lá e mato a ovelha, né? Eu joguei pra fora também, mano. Uh, jogar pra fora é o que há. Fechou? Era só isso? Vem, vem, vem. Vem mais, vem mais. Caiu tudo. Caiu tudo. Dá uma gargalhada na cara deles. Agora acabou pra eles. Vamos soltar você. É. 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 Me solta. Me solta. Desgraçado. Iu. Muito bem. A gente conseguiu 50? Tem que ser, né, pô? A gente conseguiu. Conseguimos 50. Exatamente 50. Aí. Então, espera. O que é essa vendinha aqui? Ah, não é nada. É só... Só porque ativou ali que a gente conseguiu 50. E agora a gente vai na segunda fase. O segundo capítulo. Sim. Porém, isso seria no próximo episódio. Se vocês gostaram do Trine tanto quanto a gente. E querem ver a continuação, por favor, comentem aí... O quê? É... Ovelha. Ovelha. Ovelha, ha, ha, ha. Comenta. Ovelha, ha, ha, ha. Comenta ovelha. Isso. Ovelha. Exatamente. Comente se você quer ver a continuação desse... Continuação. Trine legal, né, Pumps? Sim, muito legal. Pô, eu também gosto. O link pra comprar ele tá na descrição e tá na promoção quando a gente comprou e comprou baratinho. Sim, baratinho. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. Até mais. Até mais.